Música Eu queria ter você no meu cabelo Acordar e sentir que não estou sozinho Nesse quarto E encontrar o mar e sentir que não estou sozinho E deixar o sonho lindo que ficou Por causa do nosso amor Apesar de ser silêncio quase não nos deu Eu me sinto bastante sem poder morar Eu preciso gentilmente vindo a te descobrir Nesse meu lugar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou achar E o que eu quero é sentir-me com força e coração Quando eu te dou Amém Liberdade não tem a boca Vamos só o amanhecer Tudo que tem Tudo que tem Eu queria ter você no meu cabelo Acordar e sentir que não estou sozinho Acordar e sentir que não estou sozinho Quando eu te dou Eu preciso da verdade pra viver a vida Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou achar E o que eu quero é sentir medo Meu um amor Canta, now, não tô sozinho Pode acontecer, Senhora Pode passar A gente tem essa vontade, querida, quer estar na sua vida, ligado no seu caminho. A gente tem essa vontade, eu adoro, libertado, beijo a boca. A gente tem essa vontade, eu adoro, beijo a boca. Wow!